Vamos lá, ver se esse devaneio vai dar certo, se vai fazer algum sentido, eu espero que sim. Como vocês já sabem, eu gosto às vezes de ligar a câmera e compartilhar algumas coisas que passam pela minha cabeça, algumas reflexões, sem muito início, meio e fim, mas com muita sinceridade e sempre com um convite pra vocês conversarem comigo aí do outro lado. Deixa eu fazer um clássico aqui do YouTube, que há muito tempo eu não faço, mas agora que eu estou de volta, um vídeo por semana certinho, eu quero convidar quem está passando por aqui a se inscrever no canal, né? Vamos aumentar essa comunidade, por favor, se você gosta do conteúdo, me dá essa moral, se inscreve no canal que é super importante. Bem, vamos lá, qual é o meu assunto de hoje? Eu não sei nem dar um nome específico, talvez depois quando eu for editar e colocar no YouTube eu vou ter que escolher um título e vocês consigam sentir por aí. Mas a minha reflexão começou muito num momento que eu tive semana passada. Eu estava fazendo, eu aluguei uma bike, né, dessas de ficar em casa mesmo, e estou fazendo aulas, eu fico caçando aulas por aí, eu estava fazendo uma aula online de bike. E lá na vibe, tudo, eu gosto de ligar a luz da casa, ficar numa coisa bem eu e eu mesma. E lá, para as tantas, a professora que estava puxando a aula começou a falar várias coisas motivacionais, sempre rola essa vibe, o que eu acho bem legal, apesar de eu não ser uma pessoa super motivacional, mas eu acho que na hora ali da aula você se empolga, você está sentindo dificuldade, aí você, é, eu consigo, minha mente e tal, não sei o que, acho super legal. Vibes. Ela falou, poxa, lembra das coisas boas que você viveu, lembra dos momentos legais que agora você consegue lembrar, e aí naquela hora eu fiz assim, tipo, ai não, não começa com essa vibe. Por quê? Aí corta para um outro raciocínio. Desde o início da quarentena, o TBT continua existindo às quintas-feiras no Instagram, e eu achava meio rançudo, eu ficava de ranço, sabe? Quando as pessoas, ai, saudades de dormir, saudades de encontrar as pessoas, saudades do tempo que podia abraçar, né, minha filha? Eu até gosto dessa piadinha, desse meme, mas eu achava meio chato essa coisa nostálgica de ficar sentindo falta, fora que eu acho que não acrescenta muito você ficar se lamentando por algo que você não pode ter agora. Mas, esta professora me fez repensar e talvez dar um novo significado a isso. Não é que necessariamente eu estou me lamentando pelas coisas que eu sinto falta, embora você aí do outro lado pode estar dizendo, ah, eu lamento mesmo, e tá tudo certo, tá? Eu tô só expondo o meu ponto de vista, e eu não gosto dessa vibe, porque a gente não sabe quando é que a vida vai voltar minimamente ao normal, ou pelo menos algum tipo de liberdade pra gente voltar a tomar um banho de mar, encontrar as pessoas que a gente gosta e tudo mais. Então, eu prefiro não me consumir com isso, acho que vai me deixar mais ansiosa, mas pra você funciona tudo bem. O que eu tô querendo falar aqui nesse devaneio é que, ao dizer assim, lembra das coisas boas que você tem, a professora falou, porque se você tem memória é porque você viveu. E aquilo me tocou muito, e eu queria trazer essa mensagem positiva, porque isso ficou na minha cabeça e fazer um devaneio sobre isso com vocês. Quantas coisas legais a gente já viveu na vida? Quantas memórias incríveis a gente tem justamente porque a gente viveu? Sabe? É um olhar diferente para o TBT até, ou para qualquer coisa que a gente esteja sentindo falta. Se a gente sentir falta é porque a gente lembra daquilo, e se a gente lembra é porque a gente viveu, porque a gente estava naquele momento ali presente, inteiro, entregue, vivendo tudo que tinha para viver. Inclusive, se você olhar, estender esse olhar de se você tem memória porque você viveu, até as coisas ruins, difíceis que a gente passa na vida e que a gente continua lembrando de alguma forma são indicativos de que isso era viver. Eu não sei se eu já falei em algum momento, em algum vídeo, certamente em alguns stories no Instagram, mas aquilo se perde, então eu não sei se aqui no YouTube eu já falei. Mas uma vez, assim, quando eu estava bem triste, na bad, porque, enfim, um casinho que eu tinha na época que eu estava solteira, tinha dado errado, um amigo meu falou assim, mas é isso mesmo, Martinha, está triste, fica triste mesmo. E você ficar triste significa que você viveu, sabe? Deu certo por um tempo, daí agora não deu mais como você queria, mas você viveu aquilo. E aí aquilo ressignificou completamente para mim aquela fossa, aquela mini fossa que eu estava tendo, aquela badzinha, sabe? de ter dado errado, porque, poxa, deu errado de alguma forma, mas eu tentei, eu estava lá, eu me entreguei, eu vivi tudo o que eu tinha para viver, inclusive as decepções, as frustrações, as mudanças de plano, isso é vida. Eu ando muito tentando ressignificar, assim, óbvio, faço terapia, e nada mais é tão terapêutico quanto ressignificar passados e traumas e experiências. E isso me trouxe, assim, nesse movimento de repensar tudo. E aí eu estava ali, fazendo uma aula de bike, bem focada no corpo, na suadeira, no físico, sabe? Da coisa toda. E a professora me veio com esse questionamento, essa afirmação, na verdade, que me deu um estalo muito grande. Eu não sei se eu também já falei isso para vocês em algum momento, mas eu por muito tempo vivi fugindo de sentir as coisas, porque era o jeito que eu tinha de me proteger, de, enfim, sofrer menos. Mas aí eu também deixava de ter muitas alegrias. E aos poucos, vocês que acompanham a minha mudança aí nos últimos dois anos, eu tenho visto o tanto que é legal sofrer... Sofrer não. Não é legal sofrer. Uai, que é autofalhoroso. Mas enfim, o tanto que é legal viver, mesmo que inclua sofrer. E a gente só sofre porque a gente estava ali presente, a gente só sorri porque a gente estava ali presente. E é muito legal sentir a vida em todos os momentos. Não é fácil. Às vezes a gente encara momentos e sentimentos e circunstâncias muito difíceis, muito doloridas. Mas ainda assim, a gente está ali. Está vivo. Está sentindo dor porque está vivo. Está feliz porque está vivo. Está aprendendo. Está se decepcionando. Está ressignificando porque está vivo. Enfim, era essa a mensagem que eu queria compartilhar com vocês. Eu até acho que esse foi o devoneio mais organizado que eu já fiz. Mesmo não tendo nenhuma cola aqui. E acho que é porque sai do coração a mensagem que eu vim falar para vocês. Não tem nenhuma pretensão de soar nada filosófico, profundo, que mude a vida. Mas de propor um diálogo e um repensar das coisas. Inclusive se você discordar de mim em algum ponto, fique à vontade para fazer isso com educação, com amor, com tranquilidade. Porque o lugar aí embaixo dos comentários é para isso mesmo. E os devaneios são para isso mesmo. Para eu tirar algumas coisas que ficam rodando na minha cabeça e falar com vocês. Eu já fiz devaneios sobre tantas coisas assim, talvez doloridas, sobre crise dos 30. Enfim, sobre autoconhecimento, como é difícil e tudo mais. E eu gostei de trazer algo diferente. Espero que vocês gostem. Uma coisinha mais do coração, mais leve. Num momento de tanta dificuldade, de tanta novidade, incertezas e tudo muito em aberto. Talvez uma das grandes coisas que a gente possa se dar de presente num momento difícil como esse é se olhar para dentro. E eu acho que quando a gente ressignifica as experiências que a gente vive, a gente ganha muito. E seja para dar valor às coisas boas que aconteceram, seja para dar valor de um jeito diferente às coisas ruins ou que a gente não esperava que acontecesse e que aconteceram. E que nos frustraram de alguma forma. Esse é o pensamento de hoje. Espero que vocês gostem. comentem, curtam, compartilhem os vídeos e a gente se vê em breve semana que vem aqui no canal. Beijo, tchau!